Olá, internautas! Mais um programa Visita na Rede, aqui na Rede Amigos da Cultura. E nós temos aqui mais um convidado trazendo informações culturais. Como sempre, coisas muito bacanas acontecendo aqui no circuito cultural. E desta vez, nós vamos falar de teatro. É isso mesmo. Eu tenho aqui nos estúdios agora, Ricardo Camargo, que vocês vão se lembrar, não tem como não falar. Ele fez a encenação de Cristo várias vezes, faz ainda, né? O papel de Jesus. A gente brincar com o Ricardo Jesus. Mas é o Ricardo Camargo que está aqui comigo. Obrigada pela sua presença aqui na Rede Amigos da Cultura, mais uma vez, trazendo informação bacana pra gente. Obrigado, Sibeli. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo. E é sempre um prazer estar aqui, ainda mais podendo divulgar um trabalho cultural que vai estar acessível ao público de Sorocaba. Bacana. Então nós vamos falar não só de um espetáculo, nós vamos falar de dois, né, Ricardo? Já vem com o pacote fechado aí. Vai acontecer neste final de semana duas apresentações de teatro aqui em Sorocaba. E quero que você fale primeiro dessa de sábado, dia 17, que vai ser sobre Jacques de Molay. É francês, então tem que falar direitinho, né? Como vai ser? O que é esse espetáculo? Sobre o que que fala? Ok. O espetáculo Jacques de Molay, o nome completo, o título completo do espetáculo é Jacques de Molay e o Fim da Ordem do Templo. Pra aqueles amantes da história, principalmente da história medieval europeia, eles vão estar familiarizados com o título, né? Jacques de Molay, ele foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templares. Então a história vai retratar os dias finais da Ordem dos Cavaleiros Templares e da morte de Jacques de Molay. Tá. Então esse é o intuito da peça, é a encenação principal, o enredo principal da peça. E isso aconteceu em que século? Doze? Treze? Treze, quatorze, me falo a memória. Bacana, a história pura mesmo, né? História, sim. Mas é leve, né? Pra teatro fica mais fácil pro pessoal até, ah, mas eu não gosto de história, não gosto muito, mas aí chega no teatro é outra pegada. No teatro é outra pegada, exato. Ainda mais o ator, o John Vaz, que é o ator principal da peça, que é um ator global, participou das minisséries JK, Amazônia, entre outras, ele interage com o público durante a apresentação. Poxa, que bacana. Então isso já muda um pouco aquele peso, né? Não falar, ah, é uma peça histórica, vai ser chato. Não, não vai ser chato, vai ser muito legal. Legal. Então o Jacques de Molay, o fim da ordem do templo, é isso? Vai ser no sábado de 17. Sábado de 17, às 20 horas, na usina cultural Héctor de Marangoni, ali perto do Rio Sorocaba. Aquele lugar é maravilhoso. Quem não foi ainda aproveita, porque assim, assistir uma peça lá é outro clima. Sim, já. E parece também que se ele começa alguma coisa, faz o lado de fora, vai ter algumas coisas que ele vai interagir. É, é surpresa, é surpresa. Começa do lado de fora do teatro e depois a gente vai entrar para dentro do teatro, mas é surpresa, eu não quero adiantar esse lado. E o que você faz no espetáculo? Qual que é o seu personagem? O que você faz? Você está só divulgando dessa vez. Não, dessa vez eu estou só divulgando. Nós estamos trazendo essa peça. Eu faço parte da Asmaklin, Academia Sorocabana Maçônica de Artes, Ciências e Letras. Então a Asmaklin tem uma proposta de trazer cultura para Sorocaba, né? De trazer esse tipo de espetáculo acessível para o povo de Sorocaba. Então essa peça está vindo pelas mãos da Asmaklin, junto com o capítulo de Molet, Nobres Cavaleiros da Sagrada Ordem do Templo. Que existe em Sorocaba. Que existe em Sorocaba, é o capítulo de Sorocaba. Então essas duas entidades juntas se uniram, pelo interesse comum, para trazer o John Vaz para Sorocaba para representar esse espetáculo para o povo sorocabano. Depois ninguém fica reclamando, ah, só tem teatro em São Paulo, aqui não vem um grande espetáculo aí nos espera. Um grande espetáculo, um grande ator, um ator de peso, de nome, global. Exatamente. Então não dá para reclamar. Uma super produção. E o preço bem acessível. Bem acessível, você ia falar também, bem bacana. Depois a gente vai falar de onde você adquire os ingressos, como é que faz. Aí, não sei, todo esse pessoal se juntou e já fez um pacotão, né? Já traz ele no sábado e volta no domingo com mais um espetáculo. Exatamente, aproveita a vida. Que aproveita a vida de um ator que é bacana, está aqui na cidade e também vai aproveitar. A cidade vai conhecer mais, porque fica aqui de sexta, sábado e domingo, final de semana. E como é que vai ser domingo? O que tem para o pessoal curtir lá na Usina Cultural também? Isso é muito legal. Sim, no domingo é um outro espetáculo. Então nós estamos trazendo dois espetáculos. No domingo, o espetáculo se chama Dom Pedro I e a maçonaria. Então é uma peça que vai retratar a vida de Dom Pedro dentro da maçonaria. Também é um tema que todo mundo tem curiosidade, é maçonaria. É um negócio secreto, cheio de segredo. O pessoal gosta daquilo, gosta daquilo. Nossa, é verdade. É verdade, mas tudo bem. Sim, mas é bom que o pessoal vai conhecer um pouco mais. Então vai saber que Dom Pedro era maçom. Vai saber que ele trabalhou em prol, ele mesmo trabalhou em prol da independência do Brasil. E essa peça vai mostrar um pouco desse detalhe da vida dele que normalmente não se sabe, não se fala na escola, não se aprende na escola. É verdade. Então vai ser divulgado um pouco dessa parte também. Então no domingo, Dom Pedro I e a maçonaria, também na Usina Cultural, também às oito da noite? Também às oito da noite, exatamente. Então vamos lá. Quem quiser assistir, porque assim, muita história e muita coisa bacana. Acho que tem que aproveitar o final de semana e imergir no teatro, que vai ser uma boa pedida. Até porque o tempo não está para a praia, né? Não está para a praia, exatamente. O bolso também não está, porque essa época não é muito. O pessoal está se organizando para o final de ano. O final de ano, exatamente. Então, preço acessível, 30 reais de espetáculo. Acessível mesmo, porque um ator desse gabarito, do João Vaz, vem para cá. Então como o pessoal faz para adquirir o ingresso e está prestigiando o evento. Nós não estamos com um ponto de venda, até porque nós não temos uma estrutura grande de trazer peças de teatro, de ter as culturas. Então nós temos, eu estou vendendo, está comigo a venda, exatamente. Legal, mas também. Se alguém quiser comprar, pode me ligar, é 8124-2839, meu celular. Ligar para comprar, só aí, gente. Isso, ó, 8124-2839. Isso, a gente vai pôr aí o GC para vocês também. Isso, ou no dia do espetáculo, vai estar a venda na portaria da usina cultural. Legal. Para quem quiser, ah, não quero ligar, não quero incomodar. No dia do espetáculo, se chegar na porta da usina, até agora a casa não está lotada ainda, mas a gente tem uma expectativa que vai lotar a casa, até porque a casa é pequena, são só 120 lugares. É, ali é um espaço reduzido. É, então, quem quiser aproveitar e comprar no dia, chega um pouquinho antes, uns 40 minutos antes, acho que o suficiente. É legal ali, para quem não conhece, é do lado, de lá, da margem direita do Rio Sorocaba, que a gente fala de margem direita, enfim, é outra margem do Rio, e tem lugar para parar o carro, é bem tranquilo, é seguro, assim, todo mundo está arriscado a qualquer coisa, tem sempre gente olhando o carro, é bem tranquilo, já fui em alguns espetáculos lá, e o clima da usina cultural também favorece esse tipo de apresentação. Porque é todo um prédio histórico, é um prédio dos anos 50, anos 40, anos 50, então ele tem uma arquitetura que favorece a apresentação desse tipo de espetáculo. O ator, quando eu mostrei para ele as fotos do local do teatro, ele ficou muito, muito empolgado, ele adorou a arquitetura e falou, nossa, vai ser muito bom, porque vai casar exatamente com aquilo que a gente se propõe a apresentar. Ok, então quero te agradecer mais uma vez, trazendo coisa bacana aqui na Rede Amigos da Cultura, a gente correu atrás do Ricardo, vocês não tem noção, era gato e rato, mas a gente se encontrou e está aqui, divulgando para vocês, agradeço, traga sempre coisa boa assim para a gente, não nos esqueça, porque a gente adora, é muito legal, eu vou estar lá nas duas noites, eu quero assistir, porque eu já vi o tema, me interessei muito, até porque essas questões, maçonaria, Dom Pedro I, quem é esse francês, o que é templário, então vai dar uma esclarecida aí para a gente, muito obrigada. Eu que agradeço, Sibélia, muito obrigado, e todos vocês são convidados, compareçam. É isso mesmo, esse foi mais um programa Visita na Rede, aqui na Rede Amigos da Cultura, e prestigiem o teatro que está aí para vocês. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho